Quebrar os preconceitos, espalhar o amor e dar mais oportunidades às pessoas que tem DAL. É a proposta desta quarta semana pelotense sobre a síndrome. Durante a caminhada, que começou no largo do mercado, os pais, representantes de entidades ligadas ao tema, distribuíram panfletos informativos, mostrando a importância dessas pessoas especiais. Na verdade a gente se une a mães, trabalhadores, a pessoas que enxergam a potencialidade das pessoas, o carinho que se deve ter com o outro, independente das suas características, potencialidades ou dificuldades. Então a Secretaria de Saúde vem apoiar uma ação dessas famílias e desses trabalhadores que já tem a inclusão rotineiramente no seu dia a dia. Com um clima de alto astral, harmonia e sorrisos, eles cativaram a todos por onde passaram. Muitos pararam para conversar e admirar pessoas, como o estudante de jornalismo Gustavo Bica, exemplo de superação. Perfeito com todo mundo aqui, com o pessoal da faculdade, com todo mundo, com os DALs, com a família, um calçadão, isso aqui é uma maravilha. Tá feliz então? Vamos ser realizado com vocês aqui. Quebrar os padrões e preconceitos, promover a integração de portadores de síndrome de DAL e estimular atividades lúdicas e educativas. Estão entre as propostas do projeto Novos Caminhos da UFEPEL. O objetivo é a inserção deles na cultura letrada, na cultura real, com atividades que envolvem matemática, ciência, geografia. Sempre dentro do possível, tentando trazer isso para o lado concreto, com projetos de passeios, aula-passeio, né? Para que essa inserção seja qualificada, até para que depois eles possam tentar o mercado de trabalho. Após a passeata, eles se direcionaram até a Câmara de Vereadores para participar de uma audiência pública, dedicada ao Dia Internacional da Síndrome de DAL. O proponente do encontro foi o vereador Marcos Ferreira, o marcolo do PT, que afirmou o compromisso do Legislativo de estar sempre de portas abertas. É um dia importante também que a Câmara de Vereadores, que também participa das políticas públicas do município, trazer esse tema aqui para dentro, fazermos o debate, refletirmos e avançarmos naquilo que a sociedade espera, que é uma sociedade que não discrimine. E essas pessoas que estavam aqui hoje são pessoas que fazem parte dela, por isso a importância desse tema na casa. Durante o encontro, muitos relatos de superação e conquistas detalhados por quem convive de alguma forma com DAL. Para a dona Elter Moreira, a relação com o neto é de muito amor e carinho. O César mora comigo, nós temos uma vida em comum, eu levo ele para tudo, ele é bem feliz e eu mais ainda. Hoje o dia é deles. Sonhos, superações, vontade de vencer na vida. Para alguns, isso pode ser sinônimo de dificuldades, mas nunca de acomodação. Para César, a Hoffmeister é diferente. Ele sonha em ser um dentista e estar com os colegas não tem preço. Todo mundo foi caminhada, o Viverto, a moça, o Memei. Gostou de estar aqui então? Eu amei. Gostou de estar aqui então? 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 Tchau, tchau.